E aí pessoal, meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um conteúdo bacana sobre o Motorola One pra vocês pessoal Então já metralho dando um like, vocês que gostam de conteúdo do Moto One Lembrando que quando a gente receber o Android 10 eu vou estar trazendo os testes do review do Android 10 Tudo perfeitamente pra vocês aqui no canal, então vai ter bastante vídeo sobre o Motorola One Aqui no canal, muitas pessoas me pedem, ah traz vídeo sobre o Moto One, você não grava mais vídeo sobre o Moto One Bom pessoal, agora tô com o aparelho, agora tenho que gravar sobre ele porque também vai vir bastante conteúdo sobre esse aparelho aqui Então vou aproveitar e trazer pra vocês, pra vocês ficarem por dentro de tudo sobre o Moto One, ok pessoal? Quero mandar um salve pro maninho Aislam, mandou aqui pra gente no Instagram Sobre o Android 10 do Motorola One, pessoal, tá bem perto, tá? O Moto One já colocou aqui, ó, a Aislam, a atualização está sendo enviada por lote de fabricação Infelizmente não sabemos quando será liberada A Moto One recomenda acompanhar pelo site das nossas redes sociais Então ele botou aqui, basta ser liberada já esse mês já, né? Sim, aí ela respondeu sim, cara Aí botou aqui, dia 20 começa a ser liberada Aí ela falou, até o momento não tenho nenhuma informação A Moto One recomenda acompanhar pelo site e nossas redes sociais Então pessoal, possa ser que mês que vem agora Ou agora mesmo, tá? Possa receber o Android 10 Mas pra mim, vai ser mês que vem, cara Mês de março, tá? Que a gente tá no mês de fevereiro Então no mês de março vai estar recebendo sim o Android 10 aí O Moto One, pessoal Lembrando que o senhor tem que ser ZTO Não pode ser vinculado, comprado na loja da TIM Claro, vivo ou oi O senhor tem que ser RETPR Muitas pessoas me perguntam onde que vocês veem Onde que eu vejo o Android Ares, se o meu é ZTO ou não É só vocês virem aqui, pessoal Em configurar Você vai descer aqui na última opção Chamada sistema Sobre o dispositivo Vai descer um pouquinho, tá aqui, pessoal Canal de software A última opção aqui que vocês estão vendo aí, ó RETBR O meu então é ZTO O meu não é vinculado, pessoal Eu evito de ter aparelhos vinculados Porque demora bastante pra receber a atualização Então se você for ZTO Vai receber bem mais rápido a atualização Combinado? Comente aqui abaixo se você está ansioso pra ter a USB Android 10 No seu botão da Luan E é isso aí, pessoal Se você é inscrito no canal Ativa o sininho da notificação E deixa o joinha Se você não é inscrito Se inscreve Seja bem-vindo no canal Os links dos grupos estão na descrição Tanto pro Telegram Tanto pro WhatsApp Escolha a plataforma que você desejar Ou você pode entrar nos dois grupos Tá, pessoal? É isso aí, rapaziada Um grande abraço Valeu!